Metade mortal, metade imortal. Concebida e carregada por essa... recém-criada. Enquanto ainda era humana. Impossível. Você acha que me enganaram, irmão? Tragam a informante pra cá. Tragam a informante pra cá. Aquela é a criança que você viu? Eu não tenho certeza. Jane. Ela está diferente. Essa criança está maior. Então as alegações eram falsas. Os Cullens são inocentes. Eu assumo total responsabilidade pelo meu engano. Eu sinto muito. Caius, não! Cega elas. Devolva a minha visão. Tânia, é isso que eles querem. Se atacar agora, nós todos morremos. Doa. Doa. O que é isso? Está funcionando. Aro pode ver que nenhuma lei foi violada. Concordo. Mas será que isso significa que não há mais perigo? Pela primeira vez em nossa história, os humanos são uma ameaça à nossa espécie. Sua moderna tecnologia fez nascer armas capazes de nos destruir. Proteger nosso segredo nunca foi tão imperativo. Em tempos tão perigosos. Só o conhecido é seguro. Só o conhecido é tolerável. E não sabemos nada sobre no que esta criança irá se tornar. Podemos viver com tal incerteza? Nos pouparemos de uma luta hoje. Somente para morrermos. Amanhã. Alice. 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 Alice.